Princesa, vou precisar falar contigo, é sério Não, não há conversa, eu já disse que não há conversa, filho O homem que fala a verdade não merece castigo, filho Não, não há conversa, eu já disse que não há conversa, filho Tens parte do dia, eu vi que comigo já não estás Tens parte do dia, eu vi que eu já não volto atrás Somiste da minha vida, te parece que és voltar De tanto que esperei, agora já não quero mais, então Eu tranquei as portas, não há mais volta Até pois contar com os outros, mas comigo já não conta Já já jarei a mama, que comigo já não vou Até pois pedir desculpas, que isso por mim já não importa Já não importa, já não importa Até pois contar com os outros, mas comigo já não conta Tu devias também perdoado, pelo tempo que temos tentado Não se apega muito no passado, lamentamos sempre que pensamos Não venha-me falar de traições, que para fazer eu tive minhas razões Nosso modo é único, se a gente separa, matamos as tradições Porque essa love que eu sinto, love que eu sinto, parece que é mito Mito, posso ficar sem tudo, mas sem teu love não fico Eu já tenho dito, se perder repito, se falhar insisto Insisto, o meu love sei que tu tens visto Tudo ok, não se fala mais disso Como julgamos o modo mais possível Já não é parte amiga do teu tipo Você sabe como é que é canuca Tras partes do dia eu vi que comigo já não estás Tras partes do dia eu vi que eu já não volto atrás Com isto da minha vida te parece que queres voltar De tanto que esperei agora já não quero mais Então eu tranquei as portas, já não há mais volta Até pois contar com os outros, mas comigo já não conta Até já jurei a mama, que comigo já não vou Até pois pedir desculpas, que isso por mim já não importa Já não importa, já não importa Até pois contar com os outros, mas comigo já não conta Algo que eu não merecia, tu sabias que eu não queria Algo em mim, notícia fica, tenta ver se o queijo é guia Não tem nada, estou na via, só duvido a quem não queria Juro que eu não merecia fazer parte da tua vida E era só para dizer que tu mereces, princesa Já porque realmente, o que eu sinto por ti Não sei se o que voltarei a sentir para outra pessoa E no dia, juro que eu não merecia fazer parte da tua vida Até pois pedir desculpas, que isso por mim já não importa Já não importa, já não importa Até pois contar com os outros, mas comigo já não conta E a receita, pronto, sou eu Van Music, o seu do dezembro E a receita, pronto, sou eu E a receita, pronto, sou eu